Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese. Toda sexta-feira nós temos aqui o Compom da Tese, onde eu comento o que teve de mais relevante da semana. Basicamente, quem acompanha Reels e Short, acaba vendo já grande parte das coisas, praticamente tudo, mas a gente acaba tendo aqui justamente para finalizar o Compom da Tese. Sempre bom lembrar o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Disso dito, a gente passa diretamente para o que tem de mais relevante. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, a gente encontra o link para as notícias para quem quiser aprofundar. De cara, acho que é importante falar aqui que a gente teve justamente a finalização da posição em Ultrapar hoje. Está zerada a posição, saiu do portfólio Ultrapar, justamente pela questão que foi comentada nas análises passadas da importação do combustível russo, que não é algo que eu quero ter relação, dado a minha clara visão ali no que tange à situação da guerra na Ucrânia, que eu vejo como um absurdo fora da casinha, a invasão da Ucrânia pela Rússia. Então, assim, não quero ter qualquer tipo de participação com a Gullaria, especialmente... não faz sentido. Está basicamente explicado nas análises que estão no canal. Passando aos assuntos mais gerais, para não esticar aqui nessa história, a gente vê os parlamentares expressando ali chance forte de devolução da medida provisória emitida pelo governo, editada pelo governo, com relação a vários pontos ali que podem aumentar a arrecadação. Um deles é a reoneração da Folha, que, na verdade, é só a retirada da oneração do faturamento bruto e recolocar essa oneração, essa tributação em cima da Folha de Pagamento, que, obviamente, menos positivo para emprego e por aí vai, isso tudo é questão de escolha de política pública. Mas a forma como foi feita, através de medida provisória, que meio que ia empurrar goela abaixo no Congresso, no dia, um dia depois, ou no dia que o Congresso tinha justamente sancionado o veto, ou a derrubada do veto, fica algo estranho, obviamente, gerou grito ali, tanto dos grupos de interesse vinculados a isso, quanto do próprio Congresso, que se sentiu desrespeitado. Então, assim, isso aqui, como dito vezes anteriores já, é contratar, no mínimo, uma discussão muito grande em cima disso aqui, que vai implicar em ceder várias coisas ali, no máximo, ter novamente, no máximo não, mas no pior dos casos ali, não tem muito máximo aí, mas no pior dos casos ali que a gente consegue ver agora é justamente contratando mais uma derrota. Então, nada positivo para o governo. O volume de carne exportada, em dezembro, batendo recorde, isso daí a gente vinha com o volume de carne exportada há algum tempo, já desde aquele embrólio da carne, lá no começo do ano, que a gente teve encefalopatia, bovina, esponjiforme, mas da forma não problemática, com animal de idade já e por aí vai, a gente teve, o chamado de vaca louca, a gente teve aquela questão, depois daquilo ali meio que desandou a exportação de carne, manteve ali algum nível, mas a gente ficou num ritmo mais fraco durante grande parte do ano, agora a gente batendo recorde em dezembro, com o faturamento médio por dia aqui, 25% acima do mesmo dezembro do ano anterior. Então, assim, é uma retomada bem agressiva aí da demanda por carne, o que deve favorecer operações como, por exemplo, a Minerva, maior exportadora da América do Sul de carne bovina, que a gente tem no portfólio. Investimentos estrangeiros na Bolsa, somando no ano de 2003, 44,9 bilhões, basicamente mais forte ali recuperando no final do ano, novembro e dezembro, só para a informação, não acho que fluxo monetário é propriamente relevante, mas vale a pena só para ter a informação. A produção industrial divulgada hoje com quarta alta seguida, está subindo aí 0,5% versus outubro, novembro versus outubro, o que mostra justamente, a gente vê ali no Brasil, vários fatores menos positivos, a gente vê o IBC-BR mostrando fraqueza e por aí vai, e vemos outros fatores mais positivos, a produção industrial continua dando força. A gente viu, por exemplo, varejo entregando um resultado bem, meio que dependendo dos índices, como foram vários, são vários índices, não pega a coisa como um todo, os vários índices mostrando um pouco de subida, um pouco de baixa, dependendo do índice que você pega, mas de qualquer forma ali você vê a economia brasileira como um todo, meio que arrefecendo, meio que querendo manter algum nível de força, o que para a gente acaba sendo casado com o mercado de trabalho mais forte, mais firme, com desemprego em níveis bem positivos, que mostra justamente a possibilidade, a continuidade do arrefecimento da inflação e aí mostra justamente a possibilidade da continuidade da redução dos juros sem propriamente implicar numa redução mais agressiva na qualidade da economia. Isso daí é bem positivo. Então a gente tem alguns fatores mais positivos, outros menos, a tese a gente vê bem alinhada com o que a gente vem falando aqui no canal consistentemente. Nos Estados Unidos, por sua vez, mais ou menos uma coisa parecida, não em níveis próximos, mas a gente vê aí o payroll, criação de empregos em 216 mil, bem acima dos 170 mil, se não me engano, que era o esperado, a taxa de desemprego em 3,7%, estável ali, está aí basicamente pleno emprego, e a gente vê outros fatores na economia americana arrefecendo e por aí vai, certo? Então a gente vê mercado imobiliário querendo fraquejar e por aí vai, de modo que a gente tem também lá algum nível de mix, de mistura, que permite a continuidade do arrefecimento da inflação, por conseguinte a redução contínua da pressão nos juros, que não deve levar a grande diferença, grande mudança na trajetória. Ah, mas vai descer juros quando? Não vai descer? Vai estabilizar? Essa parte é pouco relevante, o pontual em si. A questão como um todo é a economia real americana, mostrando que a gente tem um caminho que mostra ali uma possibilidade bem considerável de soft planning, onde eu tenho alguma redução na qualidade da economia, especialmente em alguns pontos, a gente vê bem, quando a gente vê meio misto assim, uns pontos segurando melhor, outro segurando pior, a gente vê justamente a redução contínua, paulatina, das pressões que podem levar, que poderiam levar a inflação acima e justamente por isso a liberação cada vez mais num cenário onde a gente possa ver redução de juros médio e longo prazo. Então isso daí, como um todo assim, bem casado com o Tese aqui que a gente vem comentando consistentemente. Falando dos ativos que não se encontram no portfólio, a gente tem a Sequoia armando ali fusão com a MOV3, a operação ali não é a movida, de alocação de veículo, é outra operação, não tem negociação na bolsa, nem nada, basicamente ele formando o que eles estão querendo chamar de FedEx do Brasil, mas a operação vai ficar com um tamanho considerável. Isso vai implicar em 50 milhões de reais dado em cash pela Sequoia, mais emissão das ações e aí justamente a junção numa operação só. aparentemente o valor ali oscila, mas a MOV, os acionistas da MOV podem ficar ali entre 38, se não me engano, 43% da operação final, deixando o restante justamente para a Sequoia, que deve ficar com a maioria para os acionistas da Sequoia, que deve ficar com a maioria da nova operação. Não vejo dificuldade da operação de levantar ali os 50 milhões, acho que é um valor muito relevante, especialmente depois da reestruturação da dívida em conjunto com Santander e ABC, se não me engano, que viraram, se tornaram ali, tornaram a dívida sociedade e a dívida alíquota foi para virtualmente zero, então não acho que é dificuldade conseguir um financiamento de 50 milhões ou levantar capital de 50 milhões, não acho que é um problema. A questão aqui é justamente, a gente vai deixar a análise para ser feita uma vez que o grupo tiver algum nível de informação de como é que vai ficar ali, pelo menos um proforma deles em conjunto para poder fazer uma avaliação. Não adianta querer avaliar a Sequoia agora sem ter um horizonte, aquilo que eu falo várias vezes do Grupo Caso Bahia, o resultado agora da Sequoia não é correspondente ao que a gente tem médio e longo prazo com a fusão dos grupos. A gente vai dar mais um tempo para justamente ver como é que fica a operação. Nenhum interesse em sair colocando, alocando aqui até que a gente veja o que acontece. Seria completamente chute. Mas assim, o movimento de redução da alavancagem positiva para a operação, a fusão pode vir a ser positiva e a gente vai ver justamente o que acontece. O preço parece, vem sofrendo há bastante tempo e a gente vai ver como é que fica médio e longo prazo. Mais um fator aqui com relação ao outro ativo que não está no portfólio, a Taurus, a gente tem o registro total de armas de fogo caindo 79% aqui no Brasil. Isso daí muito pela dinâmica do novo governo que a gente veio comentando nas análises da Taurus não poucas vezes. Que ela vinha de um cenário bem positivo com o governo anterior e com a belicosidade política toda nos Estados Unidos e que agora estaria em uma direção de, obviamente, pelo menos aqui no Brasil, uma redução considerável daquele cenário mais positivo. e a gente vê justamente no primeiro ano do governo atual uma redução violenta no total de armas de fogo registradas, em grande parte, imagino eu, pelo decreto que foi feito, dado que a liberação mais firme foi feita por decreto e não por projeto de lei no governo passado. Ficou muito fácil reverter aquilo que foi comentado inúmeras vezes nas análises da Taurus que estão no canal disponíveis. O presidente da Petrobras, com esse parecer da CGU de que a RLAN, a refinaria Landufo Alves, haveria sido vendida em 2021 num cenário ruim e por um preço um valor abaixo de mercado, a gente viu aí, eu vi hoje ainda comentários da empresa dizendo que não procede, que foi feito dentro de acordo com a governança da empresa e agora o Prats meio que desdizendo a própria membros da empresa dizendo que já está, já tem um procedimento administrativo instaurado para avaliar a venda da RLAN, a refinaria em questão pela Petrobras. Então assim, vejo isso aí como mais um movimento do governo tentando desfazer privatização de operações que foram feitas durante o governo passado. A gente viu isso aí com a... Agora me fugiu o nome da outra, mas a gente comentou pouco tempo atrás, certo? Que desandou um pouquinho ali a operação alegou que houve falta de entrega de alguma coisa no prazo e aí já queria voltar atrás. Agora me foge mesmo o nome da... a sigla ali da refinaria. Mas a última que teve agora, depois do pedido do CAD para justamente poder reavaliar vendas agora a CGU dando uma forcinha aí nessa avaliação. Vale a pena dar uma olhada? Porque eu não sei o quanto a CGU é ou não é, tem ou não tem influência política ali. Dado que durante a época que foi feita a venda da operação não vi nenhum tipo de fala ou questionamento pela CGU. Então parece meio estranho que agora, magicamente, neste momento tão propício que eles estão tentando de fato flipar as coisas, eles queiram aparecer. Então não é um órgão que acompanha de perto, vale a pena dar uma olhada se tem de fato essa influência toda política ali dentro da controlabilidade geral da União. Passando aos ativos do portfólio, a gente tem o Banco Central aprovando a reestruturação da XP, basicamente a XP investimento vai para debaixo do Banco XP. Eu vejo isso como basicamente uma questão de reorganização corporativa para se adequar mais tranquilamente às normas que regem o setor financeiro, de instituição financeira aqui no Brasil. Quando eu tenho esse tipo de operação eu fico mais parecido com o Banco Múltiplo e aí as ordens, as regras, o setor financeiro do Brasil é bem regulamentado e aí as regras que regem esse setor acabam sendo, você lida com aquilo de uma forma muito mais tranquila se você tem uma estrutura mais casada com o que se vê como modelo pelas normas e regras que regem o setor de instituição financeira. Então eu imagino que seja muito mais uma questão de se adequar para poder continuar crescendo, especialmente depois da expansão para cartão de crédito, previdência, aquelas áreas que a gente chama expandindo ali do cor, a operação começa com muito focado investimento em renda variável, renda fixa e por aí vai e aí começa a expandir para áreas mais comuns de banco, normais de banco, eu acho que eles veem justamente a possibilidade de expandir e aí para isso ter um molde de operação mais casado com o Banco Múltiplo por causa de Itaú, Bradesco e por aí vai e fica muito mais interessante. Então eu não vejo muita relevância, só é importante saber. A Azul, considerada por uma pesquisa da Sirium, se não me engano, é uma fonte de referência no mercado, foi divulgada, inclusive eu vi essa mesma matéria sendo propagada em Wall Street Journal e por aí vai, então é bem séria a matéria. A Azul, segunda companhia aérea mais pontual do mundo em 2023. Então para a gente que tem ela no portfólio bem positivo, mais um pontinho na direção certa, a Ambipar e o Pacto Global da ONU no Brasil fechando acordo para a Naming Rights, basicamente a chance de colocar exclusivamente o nome da Ambipar no projeto Ambição 2030, está a questão de qual é a relevância disso, é perfumaria, com certeza é perfumaria, certo? Mas assim, a Ambipar tem feito um trabalho tanto aqui quanto global de expansão das operações e cada vez mais se colocando de uma forma a assumir a dianteira na parte ESG, Environment, Social Governance, meio ambiente, social e governança, aqui no Brasil como um expoente, certo? Então a gente está vinculado a esse tipo de projeto, por mais que seja perfumaria, martela, propaga, continua colocando a gente como a operação expoente aqui no Brasil falando disso, então operações que vêm lá fora e que têm contato com multinacionais, que têm contato aqui no Brasil, que têm operação aqui no Brasil ou que pensam em expandir para cá, começam a ver aquilo martelado, aquele primeiro nome, aquele primeiro nome e isso aí acaba ajudando na expansão comercial do negócio, minha visão, na expansão comercial desses negócios, de novos clientes, de expansão diárias no futuro próximo. A gente tem feito todo um trabalho também de tentativa de começar a tratar um mercado de crédito de carbono, um mercado que, como eu comentei na live, não vejo como relevante até que seja, de fato, penalizado quem emite, isso não vai ser tão cedo a acontecer, se você não tributa emissão, não tem mercado de crédito de carbono, vai ser tudo greenwashing, vai ser tudo na intenção de mostrar que é verde, mas não vai ter nenhum efeito relevante efetivamente, minha visão. Então vejo daqui como uma chance de propagar cada vez mais ambipar como a operação que tem, que é referência aqui no Brasil com relação à questão de meio ambiente e por aí vai. E a gente passa aqui para a cereja do bolo dessa semana no portfólio, a Zemp com o Badala, imagino que eu tinha esquecido, mas não, o Badala conseguindo na votação da GE, a Assembleia Geral Extraordinária, desculpa, aqui tem uma mosquita que está tentando pegar, uma mosquita, é tudo fêmea que pica, impressionante, af, o Badala conseguindo tirar a Zemp do Novo Mercado, o projeto que eles tinham ali colocado como justamente a chamada da GE, da Assembleia Geral Extraordinária foi justamente para isso, eles alegam lá como, basicamente ali, eles alegam com a forma de financiar de uma forma mais, menos estruturada, menos problema para financiar, para arranjar capital, o que eles basicamente querem dizer com aquilo ali com a frase, não sei se é isso que vai ser feito ou não, mas o que eles basicamente querem dizer é o quê? A gente tem menos regulamentação de forma que a gente pode fazer uma coisa mais, mais híbrida, menos estruturadinha, menos, é uma coisa mais, mais, como é que eu vou dizer isso? É uma coisa menos opção do que já está na prateleira, uma coisa mais feita nos moldes ali para a Zemp, que é uma operação que está com uma precipitação mais baixa, que pode exigir ali um apetite maior para risco de outras operações e tal, então assim, essa ideia toda para eles passa justamente por, aparentemente, pelo que é comentado, a possibilidade de expandir a operação comprando operações, comprando operações ou aderindo, difundindo com operações como a Starbucks que está quebrando aqui no Brasil, a Subway que está quebrando aqui no Brasil e abre de fato um leque de opções. Eles ali fazendo esse movimento não sendo na intenção de fechar a capital eu não vejo como problema, acho que é interessante a agressividade na expansão. Isso aí traz claramente, não é que traz, já vinha nesse momento, mas aquilo ali traz um horizonte mais volátil para a gente, com certeza, não é como se fosse problema aqui no canal, a galera que conhece o canal, a galera que segue o canal sabe que volatilidade não é o problema de um problema, abre um espaço aí, a não necessidade de fazer uma opa, de fazer uma oferta pública de ações por todo o bloco, que foi um desses pontos da saída do novo mercado, da saída do novo mercado sem fazer uma opa, abre ali a oportunidade justamente de eles poderem aumentar a participação na operação atingindo o controle, hoje eles estão virtualmente ali com 40%, 39% alguma coisa, abre a possibilidade de eles atingirem o controle da operação sem ter que comprar o restante, então conseguir dominar a operação, conseguir dar o direcionamento que eles querem, a gente já vai tocar num ponto vinculado a isso agora há pouco, sem ter que de fato fechar capital, o que seria, na minha visão, bem positivo, o que eu não quero é que seja fechado capital porque eu acho que tem muito para dar a operação, a gente pode expandir aí, não é problemático para mim ter eles como controladores, e aí já nesse direcionamento de ganhar mais poder dentro da operação com crescimento de participação, a gente tem presidente e conselheiro, presidente do conselho e um conselheiro do conselho, está saindo fora, muito provavelmente justamente já no direcionamento de ter ali representantes do Amul Badala, que querendo ou não é o maior acionista disparado hoje em dia da operação, ainda não com 50% acima, mas claramente o controlador, claramente controlador não, claramente a maior posição ali acionária, aí a questão de se vai ter acordo de acionistas com alguma outra parte que tenha um percentual menor, ou se eles vão simplesmente continuar aumentando a posição até passar dos 50% e simplesmente levar o controle na base do a gente vai fazer o que a gente vai fazer, não vejo muito como relevante, a questão é que a ideia sendo expansão mais agressiva do grupo, um pouco mais de edge, um pouco mais de dinamismo ali no crescimento do grupo, eu não vejo como problema, realmente me incomodaria, a parte que me incomodaria aqui, a parte que deixa sempre aquele resquício numa área, se vão tentar fechar capital, essa parte seria uma incomodação para mim, tirando isso, a parte da expansão deles assumirem o controle, vejo como zero problema, eles, vale lembrar, são os que compraram também a refinaria que eu comentei da Petrobras, a Landufo Alves, então eles ali, mais uma dozinha de cabeça para eles aqui no Brasil, para justamente ocupar a cabeça deles e talvez aqui não tentarem alavancar tanto capital aqui na Zemp, comprando a operação qualquer coisa do gênero, essa parte final, brincadeira, mas só para título de curiosidade. Passando para os podcasts, a gente tem o CBN Política com a Vera Magalhães comentando o Haddad finalmente dando uma traulitada de volta com relação ao PT, que ficam comemorando a economia e queimando o cara, pô, não dá para separar uma coisa da outra, certo? E aí ele deu uma devolvida, a galera do PT ficou meio arisca, então ela comentando isso, ela novamente comentando a questão do Tarcísio falando das câmeras na Polícia Militar de São Paulo, que ele veio com um monte de informação que ainda não procede, não bate com os fatos de estudos e dados e por aí vai, é uma parte que eu acho interessante, muito mais vinculada à sociedade do que provavelmente a economia e finanças e por aí vai, mas eu acho que é interessante ouvir e saber do que se passa. A gente tem o The Intelligence da Economist com entrevista, o episódio inteiro, 26 minutos, é uma entrevista com o Vladimir Zelensky, o presidente da Ucrânia, falando do próximo ano, bem interessante, com uma vibe bem diferente do que a gente tinha anteriormente, temos dois The Daily do New York Times, um falando do que se vê nesse momento como estratégia do Trump para 2024 e o segundo falando da possível estratégia do Biden para 2024, então bem padrão assim, falando dos dois, Trump's 2024 Playbook e Biden 2024 Playbook. E por último aqui, para dar uma aliviada na coisa como um todo, eu adoro moda, meu mestrado é vinculado com isso, então tem uma série aqui de podcast que eu já comentei tempos atrás, Articles of Interest, que é um podcast que fala de moda de uma forma bem diferente, tanto da parte social quanto da parte histórica, é bem, bem, bem interessante, e aqui é a Phil Shoes, é uma live falando só sobre sapatos. Eu imagino que quando eu falo assim, a galera deve achar que assim, de onde você tira que a gente vai querer ouvir isso, mas olha, eu ouvi, eu achei bem interessante, talvez tenha gente aí que tenha esse mesmo tipo de insanidade, de loucura, de questão na cabeça para resolver, certo? Que a gente só afoga com bebida, mas de qualquer forma, está aí. Galera, por hoje eu fico por aqui, é sempre um prazer enorme estar com vocês, a gente tem a primeira semana do ano, feliz ano novo para todo mundo, um beijo para todo mundo, adoro, adoro, adoro poder ter contato com vocês, o canal crescendo, e por aí vai, me deixa muito, muito feliz, e agora com a produção, ganhando fluxo aí com a produção de reels e short, eu acho que está cada vez mais, a gente está cada vez mais vinculado uns com os outros, hoje, por exemplo, quando liquidou a operação no, liquidou o ultrapá, eu estava na academia, eu falei, pô, eu vou avisar rapidinho que liquidou o ultrapá, para a galera que quiser tomar atitude, tomar decisão, poder tomar decisão, sabendo já do que eu fiz, e aí depois eu faço o vídeo mais amarradinho e tal, e eu acho que essa fluência aí está dando um contato não tão superficial, mas muito mais próximo com vocês, amanhã a gente deve ter análise, e aí a gente vê como é que segue o final de semana aí, tá galera, valeu, beijão, vale lembrar aqui, aprendi a minha bolsa, opera com o melhor detalhe, precisando de mim, estou sempre no arroba, investi com sim, só ir lá, falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre tirando dúvida, beijo, 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 feliz 2024 para todo mundo aí, valeu galera, beijão.